Hoje é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. A agressão contra quem já passou dos 60 anos de idade é mais comum do que a gente pensa. E não é só agressão física não. Tem a psicológica, a financeira, o abandono. O pior é que a maioria dos agressores faz parte da família. Apesar de não existir números oficiais, a Alagoas ocupa a vigésima posição entre os estados onde há mais denúncias. Mas a quantidade de casos é bem maior. Há subnotificações e muitos têm medo de denunciar. Aqui em Alagoas, bem como em todo o país, faltam políticas públicas para proteger as pessoas idosas. Quem maltrata comete crime e deve ser punido. Este é um dos destaques e veja também. Hospital Universitário tem nova diretora. É mais um capítulo da guerra entre a UFAL e a empresa terceirizada de serviços hospitalares, EBSER. Massaió deve ganhar plano de arborização. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos moradores da capital. E os rituais religiosos para celebrar Corpus Christi. Hoje de manhã teve missa, mais tarde tem procissão. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A agressão ao idoso é uma realidade dura, presente em muitas famílias, mas que muitas vezes não é denunciada nem à polícia, nem à justiça. Seria inacreditável se o relato não fosse contado por Dona Olímpia. Se liga no que ela ouviu de um motorista no outro dia ao pegar um ônibus. Eita, já está a velharia todinha e às vezes passa direto. Aos 67 anos, Dona Mariluzi também passou por situações parecidas. Se eu estiver sozinha no ponto, o motor não para o ônibus. Banco, supermercado, é preciso a gente ter muita... E enfrentar, enfrentar para poder, senão se não consegue. Agressões verbal e psicológicas são tão destrutivas quanto a física, a financeira e a negligência de cuidados. Eu tenho medo da nadir, já estou me preparando para isso. O abandono também é um tipo de violência. Só nesta instituição, mais de 30 assistidos foram deixados por parentes e nunca mais foram procurados. Apesar de não existir números oficiais, Alagoas ocupa o vigésimo lugar nas denúncias feitas ao Disque 100. A maioria dos casos são subnotificados porque a vítima prefere silenciar para proteger o agressor. Quase sempre um membro da família. Existem vários setores de defesa da pessoa idosa, mas a gente precisa unir forças. Nós precisamos fortalecer a rede para que a gente tenha os números de uma forma única, não fragmentada como está hoje. Em 90% dos casos vindos à tona, a agressão acontece dentro de casa. Quase sempre a vítima demonstra sinais. A gente percebe que a idosa é triste, que ela é reservada, que ela está num processo de uma depressão. O combate a este crime fica ainda mais difícil porque apenas 14 municípios alagoanos têm conselhos para defender a pessoa idosa. Aí os casos são levados às delegacias comuns. Quatro delegacias, entre elas o sexto distrito e nós já tivemos inclusive diversos casos em que nós tiramos o idoso. A pena para violência contra a pessoa idosa pode chegar a quatro anos de prisão. É o rigor da lei para quem maltrata e desrespeita quem só quer a garantia de direitos iguais. Nem mais, nem menos. Ela acha que a juventude sempre permanece. E a gente sabe que a estatística hoje, os idosos estão vivendo mais do que os jovens. Mais respeito às pessoas idosas. A reitora da UFAO convocou a imprensa para anunciar a nova diretora do hospital universitário e criticar a demissão da antiga feita pela empresa de serviços hospitalares EBSER. Esse é mais um capítulo da briga entre a universidade e a EBSER. Segundo a reitora, a ex-diretora do HU foi demitida sem autorização da UFAO. Durante a coletiva, a reitora Maria Valéria Correia anunciou a nova superintendente do hospital universitário, a professora Regina Maria dos Santos, que antes era a gerente de ensino e pesquisa do HU. A reitora explicou que a gestão da professora Maria de Fátima Siliansky correspondeu todas as expectativas e resgatou a relação do hospital com a universidade. Ela disse ainda que a empresa brasileira de serviços hospitalares EBSER não justificou a saída da superintendente do cargo. Valéria afirmou que a decisão fere a autonomia universitária e não concorda com a exoneração. A exoneração sem anuência da reitora, já que a prerrogativa da reitora é indicar superintendente, apenas essa prerrogativa já mostra a fragilidade da autonomia universitária. E esse fato teve a comoção do país, de mais de 200 entidades, conselhos universitários, o Conselho Nacional de Saúde, em defesa da autonomia universitária. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o motivo da exoneração da professora Maria de Fátima Siliansky teria sido uma crítica feita por ela ao modelo de gestão da EBSER em uma audiência pública realizada no dia 30 de maio na Câmara dos Deputados em Brasília. No dia 7 de junho, a superintendente foi exonerada. Ela afirma que a decisão da empresa foi monocrática. Maria de Fátima Siliansky é do Rio de Janeiro e estava à frente do HU desde maio do ano passado. A gestão dela iria até 2020. Regina Maria dos Santos pretende dar continuidade ao trabalho já realizado e tentar resolver um dos problemas antigos do hospital, que é a superlotação da UTI neonatal. Gostaria muito de estar dizendo aqui que nós temos agora caminhos para ampliar os serviços. Não temos, por quê? Porque os recursos não nos permitem dizer isso. Mas nós temos assim, a compreensão de que essa superlotação precisa ser resolvida e precisa ser resolvida com segurança. As crianças que são atendidas não podem ter alta prematuramente, porque isso pode significar um risco à sobrevivência delas. A gente tem uma porta aberta pela rede Cegonha na maternidade, o que implica dizer que as mulheres que nos procuram são mulheres de alto risco, são gestantes de alto risco. Então, precisa ser garantido a elas a recepção desse bebê que nasce. E isso é uma coisa que nós temos que sentar e recontratualizar com o Estado, com o município, aliás. A Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente em branquinha com o ônibus que transportava uma quadrilha junina. A PRF pede atenção aos motoristas que vão pegar a estrada nesse feriado de Corpus Christi. O Adson Corrêa tem mais informações. A Polícia Rodoviária Federal está nas rodovias para prevenir acidentes. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal de Alagoas, José Bernardes. Há algum incidente já nesses minutos? Como é que está a situação? Tivemos alguns acidentes esparsos, alguns acidentes sem vítimas fatais. Porém, ontem de madrugada, no início da madrugada, 11h30 da noite, nós tivemos um acidente na BR-104, no município de Branquinha, onde um ônibus escolar, um amarelinho, como a gente conhece, ele saiu de pista e ele capotou as margens da rodovia. As informações que chegam é que aproximadamente 45 pessoas estavam no ônibus, mas, por sorte, nenhuma vítima fatal. As vítimas graves, foram três vítimas graves, foram socorridas pelo SAMU e levadas para o Hospital Geral do Estado. As vítimas de menor gravidade, mas que dependiam de atendimento hospitalar, foram para o Hospital de União dos Palmares e as que tiveram ferimentos leves, foram atendidas no local. Já se sabe o motivo do acidente, as causas? Não, ainda não se sabe o motivo do acidente. O motorista se evadiu. A Polícia Rodoviária Federal, lógico, inicialmente, ela se preocupa em prestar o socorro das vítimas, que foi feito com o auxílio dos bombeiros, do SAMU, da Polícia Militar, no local. Isso envolveu todas as forças de segurança do Estado de Alagoas. E, posteriormente, será identificado o motorista e tentar identificar o que levou ao acidente. Em vários pontos das rodovias existem patrulhamentos. Qual é a orientação da Polícia Rodoviária Federal para quem vai cair na estrada agora à tarde, pegar a estrada e, justamente, no período chuvoso? Exato. Na verdade, a viagem começa antes de você sair de casa. Se você sair de casa, você tem que, antes, dar uma olhada no seu carro. Nós estamos aí com previsão de chuva, não só para hoje, que já está chovendo, mas para todo feriadão. Então, olhar os pneus do carro, porque a aderência é muito importante na chuva. Se o limpador de para-brisa está em condições, porque você vai depender disso. Usar sempre o farol aceso, seja na chuva ou não, de dia ou de noite, isso é obrigatório, é lei. E aumenta a visibilidade do seu veículo. Fazer um check-up no carro. Fazendo isso, você vai se programar para a sua viagem. A Operação Corpus Christo da Polícia Rodoviária Federal segue até o domingo. Em instantes, Maceió deve ganhar um plano de arborização para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Voltamos já. A Operação Corpus Christo da Polícia Rodo pada menos, velho, o oque-lo... Abertura 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 Abertura